Fala pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu estou aqui em Israel com a missão oficial a convite tanto das autoridades israelenses como também da Confederação Israelita do Brasil e também da Federação de São Paulo. E a viagem está sendo muito produtiva, tratamos sobre agronegócio, conhecemos a Embrapa, o equivalente a Embrapa de Israel. Primeiro que a gente está no deserto, então está num lugar muito mais difícil de se praticar agricultura do que no Brasil. Mas ainda assim eles conseguem fazer com que, por exemplo, o desperdício de grãos seja de 0,5%. A proporção de grãos que você perde no manuseio da armazenagem. O resto do mundo tem um desperdício de 20%. Israel tem 0,5%. Numa situação absolutamente mais difícil do que a Europa, os Estados Unidos ou mesmo o Brasil. Então nós temos muito a aprender e trazer para o Brasil esse tipo de tecnologia. É a verdade, não minto. Pessoal, hoje a gente veio aqui ver uma empresa, uma instituição de destanalização da água. No meio do deserto eles têm a capacidade de 50, 60 anos se transformar num país com nível de saneamento básico de país envolvido. E a gente, com todas as condições naturais que o país nos deu, pela péssima gestão de diversas gestões políticas que nós tivemos no nosso país, a gente está ainda numa era medieval em relação ao saneamento básico. Mesmo tendo muito mais acesso à água do que o Estado de Israel possui. E ainda assim eles conseguem, com o processo aqui de osmose reversa e utilizando membranas também que fazem o filtramento da água do mar para se transformar em água potável e também o reuso. É um nível de reaproveitamento e assim, um nível tão baixo de desperdício, que é uma coisa que nós com certeza precisamos trazer e nos aprofundar para implementar no Brasil, em São Paulo. Enfim, muito impressionante e de altíssima tecnologia. Dá like! Vamos beber água tratada agora, sem sal, tudo certo, bonitinho. Vamos ver se ela está boa. Que delícia de água, vamos beber. Gostou da água. É a água que vem no barril de chope, isso. Salud! Salud! O nome é hebraico, não é dessa manzada, é água sem gosto. É só maravilhosa. Em hebraico é sem gosto? Vai, tá certo, tá sem gosto, tem que tá assim, né? Se tivesse, tivesse gosto. Eu sinto, sinto gosto de cocô. Tá bem colocado meu capacete, né? Eu acho que não, mas eu tenho que dizer que sim para gerar uma energia boa aqui. Aqui eles produzem 300 toneladas de tomate por hectare contra 50 toneladas por hectare, que é a produção média do resto do mundo, né? Leite mais produtivo do mundo. 13 mil litros de leite por vaca, né? Enquanto a média no mundo, segundo que a Embrapa israelense, é de 6 mil. Ou seja, mais do que o dobro. O que você tá achando aí de ordenhar vaca? Leite! Pessoal, eu tô aqui num poço de observação em Esdrote, né? Que é, daqui dá pra ver a faixa de Gaza, dá pra ver Gaza. Tem aprendido muito aqui sobre, né? Toda a história e todo o dia a dia das pessoas que vivem aqui, né? Que é muito difícil, né? Como eles estão muito próximos de locais que lançam mísseis, você tem aqui, eles colocam cerca de 15 segundos, não interessa, você tá dormindo, tá tomando banho, tá no meio da rua, pra ir pra um bunker. Do lado do ponto de ônibus tem bunker, em prédios tem bunker. Nessa situação de mães que têm 4, 5 filhos que muitas vezes disparam o alarme e elas precisam escolher quais filhos elas vão salvar, quais que elas vão salvar. Então é realmente uma situação muito difícil, uma situação muito dramática e que a gente tá conhecendo aqui de perto. E a importância que a gente tem de mostrar a verdade, né? Muitas vezes, por meio do Conselho de Segurança da ONU, pessoas ou mal informadas, ou mesmo que querem só fazer militância política ideológica, veículos de comunicação, ou mesmo políticos que mentem sobre a situação de Israel, fazendo parecer que é Israel que quer invadir e dominar outros territórios, quando na verdade Israel só se defende. E sua população vive uma situação absolutamente dramática, e em razão disso só quer a paz, só quer buscar a paz, mas infelizmente quem é colocado sempre como vilão nessa história inteira é o Estado de Israel, que basicamente é o único refúgio que você tem no mundo. Uma população tão sofrida, uma comunidade tão sofrida que é a comunidade judaica, e infelizmente mesmo assim tem gente que quer acabar com esse Estado. E aí já no final aqui, o responsável pelo posto disse que durante todo o momento que nós estivemos aqui, uma arma esteve apontada contra a gente, e ele mostrou ali, realmente tem um posto do Hamas, em que 24 horas você tem um sujeito com a arma apontada para cá, olhando a movimentação aqui que está acontecendo em cima do monte. Então, situação complicada. Pessoal, passei a primeira noite aqui em Tel Aviv, ontem a gente teve um jantar com o embaixador, contando um pouco sobre coalizão política, reforma do judiciário, Israel vai ser o país que vai passar a importar carne de frango do Brasil, agora é meia-noite e 16 aí no Brasil, aqui são seis... De ônibus. A agenda começa às nove, mas além de eu estar meio zoado do fuso horário, eu também não poderia deixar de aproveitar e fazer uma corrida na praia, que eu nem sabia que a gente ficaria aqui na beira da praia, porque realmente a paisagem é muito bonita, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só a coisa bonita. Então, andar uma corridinha marota, fazer treino, tomar creatina. Orgulho dos meus treinadores aí. Eu já tenho o meu veredito. Não, pessoal, a gente está aqui na prefeitura de Tel Aviv. Eles estão fazendo uma demonstração aqui, mostrando os equipamentos que eles usam, as motos. São como jet skis. O que vocês vão fazer? A gente vai colocar um colite de 556. 556? Inclusive a Guarda Municipal de São Paulo tem que ter. Eu também acho, viu? Então você promete fazer esse investimento? Esse investimento está garantido. Inclusive, um dos primeiros eventos que eu mandei para a cidade de São Paulo foi para substituir os coletes da Guarda que estavam vencidos em 2019. Então, a gente pode atirar nele que está aqui. A gente é mal. E agora? Agora eu estou preparado. Vou pegar o capacete da Renata aqui. Isso aqui é equipamento de guarda de respeito aí. Tem que levar isso para a guarda, para a GCM de... Olha lá, tem até óculos escuros. Vamos dar até óculos escuros para a GCM em São Paulo. Olha lá. E o detalhe é que por fora o bunker não parece um bunker, né? Parece, sei lá, o beco do Batman, um bunker. Eu não acredito no que eu ouvi. É ao lado de um ponto de ônibus. E é aqui que o pessoal vem quando tem a sirene de alerta de ataque de míssil. Fala pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.